E o homem que tentou matar o ex-presidente dos Estados Unidos era um jovem de 20 anos. Thomas Matthew Crookes morava na região onde acontecia esse comício na Pensilvânia. Ele nunca tinha sido investigado pelas autoridades. O corpo do atirador estava sem identificação. Os agentes tiveram de fazer testes de DNA para chegar ao nome de Thomas Matthew Crookes. A arma usada é um fuzil semiautomático AR-15. Além disso, explosivos foram achados no carro dele. A polícia cercou a casa do jovem, que fica a cerca de uma hora da cidade onde o atentado aconteceu. Segundo as autoridades, ele integrou um grupo de tiros por pelo menos um ano. A arma usada para atirar em Donald Trump foi comprada pelo pai do atirador. Thomas não tinha antecedentes criminais. Segundo colegas de escola, ele era uma pessoa introvertida, mas nunca deu nenhuma pista do que poderia fazer. O jovem morava com os pais e trabalhava como auxiliar de cozinha numa casa de repouso para idosos. Ainda não é possível saber o motivo do atentado e nem traçar um perfil político preciso do atirador. Em 2021, ele fez uma doação de 15 dólares, 81 reais no câmbio de hoje, para um fundo que apoia candidatos democratas, como Joe Biden. Ao mesmo tempo, as informações do estado da Pensilvânia dizem que ele se registrou como eleitor do partido republicano, de Donald Trump. O pai de Thomas disse que também está tentando entender o que aconteceu.